O prato feito de hoje chega com uma receita, gente, que lembra família, mesa farta, domingão, olha só, tem feijão, farinha, já sabe, né? A gente vai ensinar hoje uma receita de feijão tropeiro, né, Áquila? Exatamente. A Áquila, que é personal chefe, vai ensinar tudo essa receita pra gente. Tem algum segredinho? Porque é um prato que a gente conhece bem, o goiano, né? Na verdade, o feijão tropeiro, cada família tem uma receita, cada região tem uma receita. O que eu vou ensinar hoje aqui é como realçar o sabor ao final, assim como a gente faz na feijoada. Cada família tem um jeitinho e cada região também, né? Esse aqui é o típico goiano. Esse aqui é o típico goiano, esse aqui a gente acrescenta a banana frita ao final e na mineira, por exemplo, eles acrescentam o ovo cozido. Ah, tá. E agora me explica o seguinte, você se apaixonou pela cozinha desde muito cedo, né? Sim. Quero que você conta um pouquinho da sua história pra gente. O que é o personal chefe? O que faz? Bom, personal chefe, o cliente chega até mim, geralmente quer fazer um evento num local específico ou quer fazer um evento em casa. A gente discute um menu, discute uma harmonização e eu vou executar o menu na casa dele ou nesse local. Feijão tropeiro costuma estar nesses eventos? Algumas vezes sim, porque é bem típico da nossa região. Bora começar então? Bora lá. Vamos precisar pra receita de feijão tropeiro? 700 gramas de feijão, duas xícaras de farinha de mandioca, 300 gramas de bacon, 300 gramas de paio defumado, uma cebola grande, três dentes de alho, um maço de couve, sal e cheiro verde a gosto, 250 gramas de torresmo e uma banana frita. Ah, Cleia, eu não tô vendo óleo, nada disso aqui na nossa receita. Pronto, a gente começa. Exatamente. Toda gordura do nosso feijão tropeiro vai sair da gordura do bacon. A gente começa fritando ele pra extrair essa gordura. Bora colocar o bacon então. Eu sou apaixonada em bacon. Prato que vai bacon pra mim. Já tá aprovado. Agora é só esperar um pouquinho até esse óleo sair e depois a gente acrescenta o paio. Precisa ficar mexendo ou não? Não, pode deixar quietinho. Exatamente, só aguardar. Crácula, eu vi que meu bacon não soltou tanta gordura, que eu vou precisar mais, porque eu posso acrescentar óleo ali? Pode acrescentar. Pode acrescentar o óleo, uma manteiga ou até mesmo uma banha de porco se tiver em casa. Fica gostoso também. Fica uma delícia. Aqui está no ponto, bacon fritinho. Aqui está no ponto, agora a gente vai reservar ele e agora vamos fritar o paio. Essa gordura continua aí? Essa gordura continua aqui, porque a gente vai acrescentar mais ingredientes. Vamos tirar então. Que cheiro bom. Deixa eu ajudar aqui. Obrigada. Eu estava dizendo que usa essa panela pra tudo. Usa essa panela pra tudo, porque o bacon ele vai deixar um sabor no fundo da panela, o paio também, depois nós vamos fritar a cebola e vai absorver todo esse sabor. Uma única panela você consegue fazer todas as etapas do feijão. Aproveitar cada gostinho. Exatamente. Agora vai o paio. Se quiser usar aquela calabresinha, pode também. Pode também, fica a gosto. Pode usar tanto a calabresa, quanto a linguiça de porco, quanto um tolcinho, a carne de porco. Usa a criatividade. Usa a criatividade. E qual que é a diferença desse paio pra calabresa? Porque aparentemente é a mesma coisa, né? A diferença é que o paio é um pouco mais adocicado, ele tem um pouco mais de condimento, tem um pouco mais de especiaria. Essa é a diferença. Tem que ter um prato mais refinado. Exatamente. Aí é rapidinho. Rapidinho. Enquanto o Frita aqui, conta um pouquinho dessa história. Você estava me dizendo que estudava antes outra área, largou tudo pela cozinha. Como que é isso? Exatamente. Bom, a minha influência vem de família. Minha família inteira cozinha. E eu estava no último ano, comecei a estudar relações internacionais, estava no último ano, perto de formar já. E aí eu deixei tudo pra fazer equestronomia. Agora eu estou terminando. O tropeiro costuma ser bem pedido? Sim, costuma. Porque é um prato típico da nossa região. Então é bem pedido. Tá certo. Vamos ver aqui como é que está. Bacon e paio fritinho. A gordura continua aqui no fogo. A gente vai acrescentar o que agora? Agora nós vamos acrescentar a cebola pra começar a temperar o nosso feijão tropeiro. Uma cebola grande picada. Uma cebola grande picada o menor possível. Uhum. Esse alho, ele é colocado depois que eu jogo o feijão na panela e não junto com a cebola. Ah, separado. Isso. Assim o feijão vai absorver muito mais sabor e tempero. Uhum. É picadinho? Picar o menor possível. Reservar um pouquinho da gordura do bacon que estava na panela e fritar ele. E só acrescentar quando a gente for colocar sal e temperar o feijão já na panela. A gente já pode deixar ele fritinho, hein? E já pode deixar ele fritinho. Chegou a hora do personagem principal aqui da nossa receita. O feijão. É a hora de colocar o feijão na panela. Vamos acrescentar então. E é muito feijão, hein? É muito feijão. Aqui tem quanto mesmo? Aqui tem um quilo. É pra família toda. Dá pra quantas pessoas, mais ou menos? Dá pra oito a dez pessoas comerem à vontade. Uma fama é grande, então. Exatamente. Agora, tem o ponto do feijão. Todo mundo quando vai fazer o feijão tropeiro se preocupa com esse ponto, né? Sim. Qual que é? O ponto ideal pro feijão tropeiro é cozinhar ele al dente. O que que é isso? Quando você aperta nele, ele não desfaz tão facilmente. Mais durinho. Isso. Você tem que sentir ele no dente. E quanto tempo, mais ou menos, na panela de pressão? Olha, na panela de pressão, uns dez minutos. Mas assim, cinco minutos na pressão. E os outros cinco, você vai abrir e ferver. Porque assim você vai ver. Se você não tiver habilidade. Vai sentir a habilidade. Exatamente. Pra quem não tem habilidade, o ideal é esse. Pra quem já tem prática, já sabe mais ou menos o tempo. Exatamente. Exato. E varia de cada feijão também? Varia. Pode variar a questão do tempo de cocção. Por isso que o ideal é cozinhar cinco minutos na pressão, que você já sabe que começou a amolecer. E depois os próximos cinco ou mais, ferver com a panela aberta. Se amolecer, não vai ser feijão tropeiro. Vai virar um tutu. Só dar essa mexidinha aí pra poder misturar com a cebola. Exatamente. E nós vamos adicionar o que a gente fritou inicialmente. Então vamos lá. O paio. O bacon. O bacon. E só depois de misturar aqui que a gente vai começar a temperar com sal. Ah, até agora não foi sal nenhum, né? Não foi sal. Não foi sal. Não sei dos ingredientes. Exatamente. Porque os embutidos já tem muito sal. Senão você pode perder o ponto do sal. Então realmente pra sentir aí e ver o quanto que tem que colocar. Exatamente. Agora chegou a hora do sal. Do sal. Finalmente. Exatamente. Colocando aos poucos, que lembrando que os embutidos tem muito sal já e sempre experimentando. E prova, gente, pra não passar do ponto. Exatamente. Não esquece de provar. É agora que entra o alho. Somente agora entra o alho. Vai realçar o sabor do feijão e dos demais temperos. Já tá fritinho aí com a gordura do bacon. Já tá fritinho. Vamos acrescentar. O alho dá aquela aromatizada. Exatamente. Chama a atenção do vizinho. Chama todo mundo pra cozinha. Agora nós vamos acrescentar a farinha pra dar ponto. Vai colocando de pouquinho. Colocando de pouquinho. Agora aqui, depende do gosto. Tem gente que prefere o feijão tropeiro mais molhadinho. Tem gente que prefere ele mais seco. Então essa parte aqui vai realmente do gosto. Ah, que ela tá quase pronta. O que que falta? Falta agora acrescentar o torresmo e acrescentar devagar a couve. Vamos colocar o torresmo então. Já tá aqui fritinho. Isso. Já tá pronto. Agora a gente vai acrescentar a couve. A couve é interessante acrescentar ela com o garfo, porque fica mais fácil de mexer com a colher. E é só pra dar aquela almoxadinha mesmo. É, e aí já vai tá pronto. Bom. E olha só o capricho. A Áquila colocou todo o feijão tropeiro aqui nessa panelinha. Bem raiz, né Áquila? Bem raiz. Panelinha de ferro. Lembrando a nossa cultura. Agora só falta finalizar. Só finalizar. Nós vamos finalizar com a banana frita. Um pouquinho de cheiro verde, que é tradicional, né? Aqui em Goiás colocar. E mais um pouquinho de torresmo. Pra dar o charme, vamos montar em frente. Hora do almoço chegou a melhor parte, né? Que é a de servir, né Áquila? Olha que prato bonito aqui, a bananinha do lado. Bora provar, ver como é que ficou. Vamos lá. Delicioso. Uma maravilha, gente. Servimos? Bora lá comer. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri